Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Que depois saiu A geração segundo o coração de Deus Que hoje dá a vida Que cumpre o conflito de Deus nessa terra A geração que depois saiu Deus está invadindo a terra de profetas A geração que hoje dá a vida Pra um tempo de louco Pra um tempo de louco Pra um tempo de louco Sim, Senhor, o que queremos? Pra um tempo de louco Samuel Era uma vez um menino Que ainda pequenino Foi escolhido pra morar Na casa de Deus Mas ele não sabia que o profeta seria Que todo Israel a ele não venceria Quando foi dormir Uma voz então ouviu Samuel 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 Deus se chama lá do céu Samuel Samuel Ser profeta de Israel Samuel Samuel Deus se chama lá do céu Samuel Samuel Ser profeta de Israel Samuel Era uma vez um menino Que ainda pequenino Foi escolhido pra morar Na casa de Deus Mas ele não sabia que o profeta seria Que todo Israel a ele obedeceria E quando foi dormir Uma voz então ouviu Samuel Samuel, Samuel Deus te chama lá no céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Deus te chama lá no céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel 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 Samuel, Samuel Deus te chama lá no céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Deus te chama lá no céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Davi venceu o gigante Moisés abriu no mar Noé construiu a arca Para o dilúvio enfrentar Daniel se livrou Na cova dos leões E as muralhas de Jericó Josué derrubou E com o anjo Jacó lutou E sua bênção levou Tudo isso aconteceu Foi com o poder de Deus Foi com o poder de Deus Foi com o poder de Deus Tudo isso aconteceu Foi com o poder de Deus Foi com o poder de Deus Foi com o poder de Deus Tudo isso aconteceu Foi com o poder de Deus Davi venceu o gigante Moisés abriu o mar Noé construiu a arca Para o dilúvio enfrentar Daniel se livrou Na cova dos leões E as muralhas de Jericó Josué derrubou E com o anjo Jacó lutou E sua bênção levou Tudo isso aconteceu Foi com o poder de Deus Foi com o poder de Deus Foi com o poder de Deus Tudo isso aconteceu Foi com o poder de Deus Foi com o poder de Deus Foi com o poder de Deus Tudo isso aconteceu Foi com o poder de Deus Eu canto, eu canto Eu canto como o rei Davi Eu danço, eu danço Eu danço como o rei Davi Eu pulo, eu pulo Eu pulo, eu pulo Eu pulo como o rei Davi Eu grito, eu grito Eu grito, eu grito como o rei Davi Foi com o poder de Deus Foi com o poder de Deus Tudo isso aconteceu Foi com o poder de Deus Tudo isso aconteceu Foi com o poder de Deus Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomençar é tão difícil Clamei a Deus somente Com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedraços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Sendo assim Criança Cris Vermaq Anjos cancelados coreos Com o que restou de Deus Escute de Deus Com o que esconde-me? Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Me restaurou, ressuscitou minha fé Tomou os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os 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 pedaços de novo no lugar